Olá, meu nome é Emanuela Ralfeld. E eu sou a Sara Tonani. E a gente veio apresentar para vocês a Clínica de Direitos Humanos, que foi um dos destaques da 22ª Semana do Conhecimento da UFMG. A ProEx nos perguntou qual foi a importância desse prêmio. Eu acho que, primeiramente, é uma honra fazer parte de um trabalho dentro do direito que coloca os alunos em contato com a realidade da aplicação do direito e mostra os vícios desse sistema e nos ensina a lutar por justiça social. É legal falar que essa não é a primeira vez que a clínica recebe um prêmio e é muito legal ver que tem um trabalho em continuidade, que está sendo reconhecido e que está dando certo, está gerando frutos. E, além disso, é um trabalho que muitas pessoas estão participando há anos e que estão se dedicando diariamente por ele. Então, é muito importante ter esse reconhecimento da universidade e ver que a extensão dentro da universidade está sendo valorizada. Sim, também ter essa exposição para que a UFMG inteira conheça o nosso trabalho. Se você quiser saber um pouco mais, procura a gente nas redes sociais, no Instagram, no site, que vocês vão ver melhor o que a gente faz. Obrigado. 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 Obrigado.